Um lugar dos sonhos de muita gente. De cima, a paisagem lembra os vales europeus. Mas este lugar aí fica a menos de 15 minutos do centro de Erechim. Muito conhecida por quem é da região do Alto Uruguai Gaúcho, a Vila Trentim é uma atração turística que tem ganhado o gosto dos brasileiros a cada dia. Gente que vem de todos os cantos do país e até mesmo do exterior para conhecer o espaço, provar o delicioso café colonial e também descansar nas cabanas e pousadas do local. Valeu muito a pena. A gente teve... o público atendeu a nossa proposta. Estamos crescendo muito com eventos, muito mesmo nessa área. As pousadas também, a gente já está pensando em construir mais. Eu digo que é positivo, apesar dessa crise que se fala e realmente ela existe, a gente não tem do que reclamar. Muito escolhido também para a realização de eventos, como o encontro de empresas, festas, casamentos e formaturas. O local completa três anos com muitas novidades. Uma delas será um sorvete único na região, o Gelato, ou melhor dizendo, o sorvete italiano, considerado um dos melhores do mundo. Para fabricar essa igualia, idêntica à dos italianos, a direção, além de uma máquina especial, viajou para a Europa. Foram além da Itália, em outros seis países, provando gostos e sabores. Então, foi uma viagem que eu fiz junto com a minha filha, a Sabrina. Eu vi uma oportunidade para ela também. Além do passeio que a gente fez, foram seis países que nós conhecemos. Itália, República Tcheca, Hungria, Alemanha, Portugal, Áustria. E com o intuito de trazer algumas novidades, algumas coisas novas, aqui para o restaurante, aqui para vir. Olha, tem algumas receitas que a gente vai implantar aqui no restaurante. E o sorvete. A gente está agora aguardando, a gente já fez o pedido, uma máquina, e nós vamos colocar, vamos produzir aqui para o restaurante, o Gelato Italiano Artesanal. Acho que vai ser um sucesso, porque ele é muito saboroso, e a gente já testou, e vai dar certo. Só de pensar, já dá água na boca, né? Mas enquanto o Gelato não fica pronto, a gente segue vendo a beleza deste lugar. A gente se vê com a gente que não fosse uma pessoa 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 que não fosse uma pessoa.